Olá papais, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de brincadeiras. Eu friso bastante o brincar porque é assim que a criança aprende. É uma maneira lúdica dela aprender feliz, aprender espontaneamente o que tem que ser desenvolvido, tá bom? Eu enviei para vocês dentro do kit um saco colorido com algumas bolinhas. Tem a cor vermelha e tem a cor amarela com algumas bolinhas vermelhas e outras amarelas. Vamos desenvolver a coordenação motora fina, porque eles vão precisar pegar as bolinhas amarelas e alinhar dentro da linha amarela. E consequentemente as bolinhas vermelhas na linha vermelha, tá bom? Eles vão fazer isso várias vezes ao longo do dia, é importante isso, porque eles vão desenvolver a atenção, a vontade, a perseverar também, tá? E também tem a questão das cores, tá bom? Eles vão amar essa brincadeira. Espero mesmo que vocês gostem. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!